Ela gosta de baile, curte meu som a todo instante Os pais não sabem que ela se acaba no baile funk Pode avisar em casa que hoje o coro come Na São Rafael, no Elipa, na 17 ou na Marconi Quando ela vê o MC, ela quer sentar no microfone Quando ela vê o MC, ela quer sentar no microfone Quando ela vê o MC, ela quer sentar no microfone Na São Rafael, no Elipa, na 17 ou na Marconi Quando ela vê o MC, ela quer sentar no microfone DJ Tzinho é o brabo de novo Ela gosta de baile, curte meu som a todo instante Os pais não sabem que ela se acaba no baile funk Pode avisar em casa que hoje o coro come Na São Rafael, no Elipa, na 17 ou na Marconi Quando ela vê o MC, ela quer sentar no microfone Quando ela vê o MC, ela quer sentar no microfone Na São Rafael, no Elipa, na 17 ou na Marconi Quando ela vê o MC, ela quer sentar no microfone Quando ela vê o MC, ela quer sentar no microfone